Meu coração é vida louca Ele só quer saber de quem lua Não para que tem uma boca Pra não dar tempo de se apaixonar Eu tava de boa sem ninguém Aí tu vem E o vagabundo aqui virou neném Diz era assim Queria eu que tu fosse essa menina de hoje Que faz amor uma noite e depois faça Queria eu que você fosse só mais um poder Mas tô amando você Mulher da porra, diria eu que tu fosse Essa menina de hoje que faz amor uma noite e depois faça Queria eu que você fosse só mais um poder Mas tô amando você Mulher da porra Meu coração é vida louca Ele só quer saber de quem lua Não para que tem uma boca Pra não dar tempo de se apaixonar Eu tava de boa sem ninguém Aí tu vem E o vagabundo aqui virou neném Diz era assim Queria eu que tu fosse essa menina de hoje Que faz amor uma noite e depois faça Queria eu que você fosse essa menina de hoje Que faz amor uma noite e depois faça Queria eu que você fosse só mais um poder Mas tô amando você Ôh mulher da porra Que faz amor uma noite e depois faça Que faz amor uma noite e depois faça Que faz amor uma noite e depois faça ove uma noite e depois faça